O trabalho foi da polícia militar, equipe que estava ali na cidade de Toritama conduzindo três jovens, três pessoas, para a delegacia de plantões de Santa Cruz do Caparito na tarde deste domingo. O delegado, eu estou aí no Maia, conversa com a gente agora. Com relação às três pessoas, eu estou apresentando aqui na delegacia, informações que os mesmos estariam traficando ali em Toritama. Exatamente, Paulo. Foram conduzidas três pessoas, entretanto, uma delas era usuário, estava adquirindo a droga aos outros dois, que inclusive eram irmãos. Então, foi apreendido pouco mais de 118 porções de marconha, já condicionada de forma propícia ao comércio ilícito de drogas. Então, a gente autuou os dois irmãos pelo tráfico, que é a Associação para o Tráfico, e o outro conduzido serviu como testemunha, que foi autuado por posse e uso. Chegaram a dar detalhes onde adquiriram esta droga, como sempre, impera a lei do silêncio. Isso, impera a lei do silêncio. Eles não querem informar a quem adquiriram, entretanto, a forma que a droga estava condicionada permitiu fazer o flagrante para o tráfico de drogas, como também foi apreendido o balanço de precisão. Então, vão ser apresentados para a audiência de custódia amanhã. Ambos já com passagens pela polícia ou bosca brega? Não, a gente ainda vai verificar essa situação de passagens. A gente ainda está verificando essa situação, mas tem um deles, o que estava comprando, já tem passagem. A lei da droga, algum tipo de arma encontraram com eles? Não, sem arma, como eu disse, só a droga com balanço de precisão. Doutor, nos últimos dias, as guardas municipais, polícia militar, têm tirado de circulação vários indivíduos, fazendo uso de topo e cento, comercializando. Isso tem partido bastante de denúncias de populares. É importante, por demais, a população, no contexto geral, está informando a polícia, municiando com informações. Exato. A população é parceira da polícia, é parceira da polícia civil, polícia militar, como também da guarda municipal, sempre é importante essa parceria da população junto com a gente. A gente sempre solicita a confiança da população. Doutor Irmaia, obrigado a atenção do seu branco e preso, bom trabalho para toda a equipe. Obrigado, eu que agradeço a atenção. O delegado doutor Irmaia conversando com a gente e trazendo detalhes com relação a esses três populares que foram apresentados na delegacia de polícia Santa Cruz do Capimari da Tarde deste domingo, pelo efetivo da polícia militar, os mesmos estavam traficando lá em Toritama. Reportagem, Paulo Viana. Reportagem, Paulo Viana.